Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou compartilhar com vocês três quartos com cores diferentes, tamanhos diferentes, propostas diferentes pra te ajudar a se inspirar. Bora conferir? A ideia desse vídeo é apresentar pra vocês três projetos autorais de um mesmo tipo de ambiente, no caso é quarto de casal, onde eu vou mostrar de forma rápida e pontual alguns itens que eu trabalhei que vão te ajudar a se inspirar com algumas questões que muitas pessoas têm aí no quarto. A gente tem três quartos com toques diferentes, alguns pisos diferentes, tem quarto com piso amadeirado, porcelanato, quarto com laminado, quarto onde o piso é bege polido, onde a gente tem cabeceira com cor, onde a gente tem parede com cor, quarto neutro, tenho certeza que algum desses três quartos vai te ajudar e você vai conseguir ter alguma ideia pra criar aí no seu. Então vamos lá? Ah, mas antes, é claro, eu vou pedir pra que você dê um like nesse vídeo, se você sempre acompanha o canal, fala assim, ah Mariana, os seus vídeos sempre são legais, eu gosto bastante, então já me dá essa moral no início do vídeo, me dando esse like. E se você tá assistindo e não é inscrito aqui no canal, eu te convido a vir fazer parte dessa família Dicas Decor, se inscreve aqui no canal, não custa nada, mas me ajuda muito, ajuda o canal a crescer e alcançar outras pessoas. Bora então se inscrever? Vamos então agora pra primeira opção que eu vou chamar de quarto coral, porque nós temos uma cabeceira estofada na cor coral que deu total charme pra esse quarto. É aquele item de cor que trouxe total personalidade pro ambiente, né? Às vezes a gente fica com dúvida, aonde eu posso colocar a cor? E nesse caso a gente optou pela cabeceira, que vai ficar um tom lindo e um diferencial. Na parte de cima a gente também tem um painel amadeirado, que traz um aconchego, que vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar. Então, cabeceira estofada mais painel amadeirado, ótima composição. E ainda nessa parte da cabeceira, percebam que eu coloquei duas luminárias, dois pendentes de esfera, que trazem uma iluminação pra uma das mesinhas. E do outro lado a gente tem a mesinha lateral, né? A mesinha de cabeceira embutida no armário por conta do espaço. E ali a gente tem um spotzinho dentro desse nicho. E do outro lado a gente tem essa mesinha mais compactazinha, dando esse detalhe com uma iluminação spots, dando um banho de luz no painel de madeira e toda uma cabeceira bem bonita. Nesse quarto o armário ficou em L. Aproveitando o comprimento que ele tem, a gente jogou a parte da cama mais próxima à janela. Abaixo da janela tem um armáriozinho ali com portinho de correr, que vai funcionar como uma penteadeira. Um painel de marcenaria também, revestindo essa parede, onde a gente encaixou uma persiana ali. E também lá no cantinho a gente tem uma penteadeira. Um espelho oval, luminários, arandelas nas laterais, uma gavetinha e um puffzinho para também criar esse espaço de penteadeira. Um painel de TV mais slim, mais sequinho na frente da TV. E nesse quarto a gente tem um porcelanato amadeirado. A iluminação também ficou por conta dos perfis de LED, que deu um total detalhe em diferenciar um toque bem contemporâneo para esse quarto. Como eu sei que vocês sempre perguntam, eu utilizei o MDF Carvalho Treviso da Berneck com branco, e a medida do quarto é 4,30 por 2,5. Pessoal, esse vídeo está recheado de dicas, temos mais dois quartos, então bora lá conferir. Não sai daqui não. Agora vamos falar do quarto verde. Eu estou chamando ele assim porque tenho duas paredes com um tom de verde bem lindo, que é o fundo do mar da Souvenil. Para quem tem aquela dúvida, Mariana, onde eu coloco cor? Essa é uma outra proposta. Na parede, o verde é super aconchegante, ele é um tom bem agradável e relaxante para quarto. Esse tom bem suave, ele tem até uma presença de cor, mas não é nada muito gritante. E assim o quarto fica bem gostoso de estar. O destaque desse quarto também fica por conta da cabeceira, porque logo que a gente entra, abre a porta, nós temos essa parede que é onde tem a cama. E vocês devem estar pensando, Mariana, você colocou a cama abaixo da janela? Eu não acredito, muita gente tem dúvida, e por isso eu quis trazer esse quarto aqui para vocês. Nesse formato, nesse tamanho de quarto, o ideal para a gente poder ter mais armários foi colocar dessa forma a cama abaixo da janela. E não é a melhor opção sempre, tá gente? Outros formatos a gente consegue mudar. Não é meu ponto principal, mas nesse quarto foi a melhor opção. Então, tudo bem se você tiver que colocar a sua cama abaixo da janela para ganhar outros itens que são mais importantes. Para isso, o que eu fiz? Eu fiz essa cabeceira toda em marcenaria, nesse caso, com os frisos. E a parte de cima da cabeceira, eu coloquei nesse tom de verde e também a parede lateral. Vocês vão perceber que a cortina, na verdade a persiana, está embutida também. Na verdade, essa parede tem uma profundidade de drywall, ela é feita de drywall, porque o ar-condicionado tem uma tubulação que passa, sai dentro, a tubulação do ar-condicionado desce e vai atrás da cabeceira, porque nesse prédio a gente precisa que a condensadora, que é aquela caixa maior, fique no lugar do ar-condicionado de caixa tradicional, que é ali atrás da cama, atrás da cabeceira. Então, eu fiz essa parede mais profunda, aproveitei para embutir a persiana também, que foi o ideal para essa proposta. E aí, a gente ganhou do lado esquerdo, direito da cama na entrada, um armário com portas de correr e também um nicho lateral para colocar itens. E meus clientes, eles usam muito computador para assistir série, então, é um nichozinho para embutir o notebook ali e o painel de TV. A porta, fica uma porta de correr para a gente ganhar esse espaço a mais na entrada. O piso desse quarto vai ser laminado, é uma outra proposta, e também é amadeirado, já vem da construtora. E a medida desse quarto é 3 por 2,5. Agora, nós vamos para a última opção de quarto, que é um quarto mais nude, para você que não quer colocar um toque de cor, uma pessoa mais clássica, elegante, eu quero tudo num tom clarinho. Então, é uma proposta de quarto também para te atender. Esse quarto é um quarto comprido, ele tem uma medida grande, só que a gente precisou diminuir um pouco para criar um closet, tá? E também, vocês vão perceber que a gente tem a opção da cama abaixo da janela. Por ele ser comprido, a gente precisou desenvolver os espaços nesse comprimento, tá? Para que a gente pudesse ter um painel de TV, para que a gente pudesse ter uma cama mais confortável e não limitar, porque a medida desse quarto ficou 3,70 por 2,75, essa área descontando o closet. Então, a gente consegue ter um quarto mais confortável, uma cabeceira mais ampla, uma cama maior nesse formato. Então, a gente abre a porta, logo tem a cabeceira, que nesse caso eu fiz uma cabeceira estufada, só que no nude. Perceba a diferença? Essa cabeceira tem um desenho mais diferenciado do que a outra, que é uns gomos e a cor também é diferente. Esse tem um formato mais retinho. A gente também tem umas mesinhas laterais mais luxuosas, com vidro e, ao invés de pendentes, a gente tem abajur. Então, é um quarto mais clássico. E atrás da cabeceira, a gente tem a janela. Mariana, você não usou persiana? Você usou cortina? Como assim? A minha cliente não gosta de persiana. Quando eu tenho a cama atrás da janela, eu prefiro persiana. Eu acho que ela fica mais compacta e funciona melhor. Porém, ela não gosta. Mariana, e aí o que a gente faz? A gente coloca a cortina, mas cria um efeito, cria em uma caixa. Então, essa marcenaria, essa parte da cabeceira tem uma marcenaria, onde essa cortina vai descer um pouquinho mais, tá? Pra gente poder evitar que a cortina fique batendo muito com o vento e atrapalhando quem tá embaixo. Então, ela vai encaixar um pouco melhor. Isso vai trazer um alinhamento melhor pra essa cortina. E aproveitei nas laterais e coloquei um espelho que trouxe um toque mais luxuoso pra esse quarto. Agora, o destaque desse quarto não é a cabeceira. É uma parede que a gente tem com a cômoda. Mariana, por quê? Essa cômoda, a minha cliente já tem ela. E ela falou, Mariana, eu queria muito colocar no meu quarto. Tem um valor sentimental, tem um apego afetivo por ela, tem uma história. E eu não queria me desfazer. O que a gente fez? Pintou, mandou laquear essa cômoda, colocar novos puxadores. E ela está lindíssima. Então, percebam que eu coloquei ela no fundo desse painel amadeirado, que é onde divide essa parede do closet. Coloquei um quadro, uma iluminação e evidenciei ela. A cor dessa cômoda, no tom claro, contrastou com esse MDF do fundo, valorizando ainda mais. Então, ela vai estar ali, dando suporte pra cliente e, ao mesmo tempo, lembrando e trazendo todas as emoções e sentidos que fazem parte de um verdadeiro lar. E aí, pessoal? Gostaram desse formato de vídeo, onde eu apresento três projetos meus, de forma rápida, prática, explicando coisas pontuais que possam te inspirar. Eu espero muito que alguma dica, alguma ideia que eu apliquei aqui possa te ajudar. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo. Se você achou legal essa proposta, comenta aqui, Mariana, faz mais, assim, que eu posso trazer. Eu acho que, de repente, fica mais dinâmico pra vocês. Então, é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!